Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo, nós do canal Sobretudo sabemos o quanto é difícil escolher uma boa série ou um bom filme para ser assistido. Mas nós indicaremos os melhores para vocês. E hoje vamos falar de um filmão da Netflix, um dos melhores filmes baseados em histórias real que você vai ver e com Brad Pitt. É um clássico, né gente? Brad Pitt estrela este filme épico, cinematográfico baseado em histórias reais. E conta uma história de amizade, filosofia budista e um significado de vida. Então se você gosta daquele filme que passa uma reflexão sobre amizade e também te agrada muito e passa rápido. Esse é o filmão que você deve assistir e o nome dele se chama Sete Anos no Tibete. Isso mesmo, se você quer saber mais sobre esse filmão de drama e suspense e que passa uma reflexão. Vem com a gente, mas já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder ajudar o canal, seja membro também. E a classificação para assistir esse filmão é acima de 14 anos. Ele tem 2 horas e 16 minutos. E vamos lá gente, se você gosta desses filmes desse gênero, vem com a gente. O filme, dirigido por Jan Jacket Arnold e estrelado por Brad Pitt, vai além das fronteiras do gênero e aventuras. Nos levando a uma jornada de redenção, autoconhecimento nas alturas do Himalaia, gente. Já viu que o cenário é ótimo. Uma história verídica que ganhou vida nas telonas com Brad Pitt. Faz muito tempo e hoje vamos indicar para você que ainda não conhece essa história e se já conhece, assista de novo. Baseado na autobiografia de Henrique Herrer, 7 anos no Tibete. Conta a história real de alpinista austríaco que em 1939 parte a uma auto-expedição para escalar o Nangá, Tarbat. A nona montanha mais alta do mundo. Os rumos da Segunda Guerra Mundial. Nossa, no meio da Segunda Guerra Mundial o cara foi escalar uma das maiores montanhas do mundo, né gente? Que loucura, né? E isso que é legal porque se você está vendo na telona aí agora, está vendo na sua televisão, aonde você estiver assistindo na Netflix, também está na Prime Video esse filme, vocês viram que foi uma coisa muito difícil. Vocês vão ver que é uma coisa muito difícil se você não viu esse filme ainda. Vocês imaginem só que o cara passou, né? O cara passou dias, passou noites, passou uma aventura toda e vocês vão ver em pouco mais de duas horas. Os rumos da Segunda Guerra Mundial o impedem de retornar à Áustria e conduzem a uma inesperada trajetória de 7 anos pelo Tibete. Nossa Senhora, então agora eu entendi tudo. Ele vai escalar essa montanha e a Segunda Guerra se agrava, né? Ele não consegue voltar, então ele vai ter que ficar 7 anos pelo Tibete, né? Ficou, né? Harry, no papel de Brad Pitt, inicialmente retratado como um homem egoísta, focado em suas metas pessoais. Porém, os eventos da guerra e seu isolamento no Tibete o forçam a repensar suas prioridades e a nutrir compaixões pelas pessoas ao redor do mundo. Nossa Senhora, e ao seu redor também, né? Que legal, né? Se é uma pessoa egoísta, ela acaba tendo que ser forçada a ficar em um lugar onde ela não quer, com certeza ela aprende muito com ela mesma, né? Vamos lá. A homo longa captura de forma brilhante a atmosfera, cultura e a natureza do Tibete. As deslumbrantes montanhas e a rica herança budista que servem como cenário para a transformação de Harry. A profunda amizade Harry desenvolve com um jovem chamado Dalai Lama. Então, com apenas 14 anos, o leva a se apaixonar da filosofia budista e repensar seus próprios valores. Então, que no caso, o Dalai Lama tinha 14 anos e fez uma amizade com ele, né? Nossa, que legal, gente. Que legal mesmo. E com certeza, você se aperfeiçoar no budismo, você vira uma pessoa mais autoconhecida, né? Você se conhece mais, porque esses budismos, eles fazem você se autoconhecer e também ser mais calmo, passar uma filosofia mais tranquila no meio onde o mundo estava em guerra. Imagine só, né, gente? É uma reflexão muito forte você não pensar na guerra, né? Porque esses budistas aí, eles tentam deixar sua mente mais calma possível no meio que o mundo estava se matando. Você não sabe o que vai acontecer, se os nazis ali iam conseguir, né? Ou não, o mundo se pensando, não tinha como não pensar nisso. Eu acho que é muito legal isso, né? E esse filme, com certeza, passa essa visão pra você do que esse cara viveu. Sete Anos no Tibete não se resume a um filme de aventura, mas sim uma narrativa sobre a redenção, amizade e busca pelo sentimento da vida. Mas 25 anos após sua estreia, o filme ainda inspira, emociona e cativa o público. E vale ressaltar que a obra foi indicada ao Oscar por sua trilha sonora, embora não tenha conquistado a estatueta, mas foi indicado, né, gente? Então quer dizer que só de sido indicado. Tem o Brad Pitt, quer dizer que é um filmão. Vamos lá, o elenco tem Brad Pitt, David Wheels, Enniburg e D. Burnett. Em direção de 2 horas e 14 minutos, está na Netflix, está na Prime Vídeos. Então, se você gosta desse tipo de filme que passa uma reflexão, passa aquele drama elaborado e também foi Fatos Reais, eu amo Fatos Reais. Aqui o canal Sobretudo ama Fatos Reais. Se você é aquele tipo de pessoa que procura filmes Fatos Reais, que toca você, esse filme é pra você. E vamos para o resumão de 7 anos no Tibete, com o canal Sobretudo, tá? Um alpinista austríaco escapa de um campo de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial e vai para o Tibete, onde constrói uma amizade transformadora com o jovem Dalai Lama. Então já viram aí que o nosso resumão transformou ainda mais esse filme. É interessante, né, gente? Ele escapou de um campo de prisioneiros. E você sabe o que é esse campo de prisioneiros na Segunda Guerra, né, gente? É praticamente alguns campos de concentração ali que algumas pessoas acabam tendo um fim trágico. É estrelado por Brad Pitt, David Wills e B.D. Wong. E vocês sabem que esses filmes que tem o Brad Pitt sempre fazem uma história muito boa, né? Ele entrega um ótimo papel. Ele sempre consegue atrair um ótimo público. Então as pessoas que assistem esses filmes do Brad Pitt sempre conseguem se satisfazerem, né, gente? Esse é do gênero de baseados em vida real, baseado em aventura e ação e também espiritualidade. Por quê? Porque ele consegue passar uma reflexão de vida, né, gente? Para as pessoas aí que gostam de filmes que passam reflexão de vida. Imagine só que no meio da Segunda Guerra Mundial você conseguir colocar sua mente ali no modo mais calmo, né? No modo budista, né? Que eles passam ali uma reflexão para você de ter aquela calma, de você ser mais sereno, pensar mais o seu lado espiritual, que você tem uma vida além dessa, né? Eu acho que é muito legal. Então é isso, gente. É essa a indicação do canal Sobretudo. Espero que vocês gostem desse filmaço. E se vocês estão procurando outro tipo de gênero além desse, ou se gostou desse também, além desse, vai assistir outro filme depois, vem na nossa playlist que tem várias indicações. A nossa playlist se chama Vídeos do Momento. Ela vai estar aqui na descrição. É só vocês apertarem no Vídeos do Momento, apertar Reproduzir Todos. Após apertar Reproduzir Todos, vocês verão vários vídeos indicados pelo canal Sobretudo. E se vocês gostarem de algum vídeo do canal Sobretudo, peço que vocês deixem aquele comentário carinhoso falando que gostou do nosso vídeo. E também aperta o dedo no gostei, tá bom? É muito importante vocês mostrarem para a plataforma que estão gostando do nosso vídeo. E lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. Ou se estiver assistindo em outra plataforma, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no coração e aperta o botão que tem em todas as plataformas, que é o botão de compartilhar. E já compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aonde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo.